Olha o suíço, papai, vou sempre lá e eu de cá, olhar no mesmo céu, que distância cruel. Assiste o tempo passar, e tu me desprezar, olha no celular. É tarde do meu coração, só que ele vem de novo, e a outra é só quem sem você. Não tem nenhum espaço pra eu matar alguém de novo, e a outra é só quem sem você. Não tem nenhum espaço pra eu matar alguém de novo, e a outra é só quem sem você. Não tem nenhum espaço pra eu matar alguém de novo, e a outra é só quem sem você. Não tem nenhum espaço pra eu matar alguém de novo, e a outra é só quem sem você. Não tem nenhum espaço pra eu matar alguém de novo, e a outra é só quem sem você.